E aí passa no computador, depois passa pela internet. É? É. Dá oi. Depois eu mostro você no computador. Credo. Galinha Zé! E aí? Vai. Acabou, velho? Aqui agora. Arrumar o que aqui? Não, não. A gente tem que tirar a samba aí. A gente põe, né? Isso, vai falar junto com o abacate, eu acho. O que é? Isso aqui também. Leva isso aqui agora. Vamos lá com essa minha coisa lá. Vamos partir. Corre, Galinho. Aham. Deixa eu ver. Deixa eu ver o tamanho da câmera dele. O que é que você tá com esse negocinho lá? Essa aqui vai na papacete? Essa aqui é a outra, que eu uso pra usar na mão. Tô meia no milho? Olha lá. Comendo milho. Olha lá. Comendo milho. O que é que você tá com esse negocinho? Só tá baixo ainda. Hoje esse rio não cantou demais? Cheguinho. Mas cê viu que coisa linda? Cheguinho. Chegou que coisa linda? Chegou que coisa linda. Acordar com cheiro cantando. É. Comeu, safado? Comeu? Ah, que fofinho. Vem cá, pouquinho. Ah, meu Deus do céu. Vem cá, vem. Vem cá, bichinho. Vem cá. Desobedeceu o tamanho, né, o bequinho. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Eu vou chegar lá pra nós carregar. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá... Vem cá, vem cá. Boa tarde. Boa tarde... Vem cá, vem menino. Venha! Vem cá, vem Mas eu ia trazendo um cachorro Pra ele amarrar aqui Se o cachorro chegar aqui, ele pega no dentro Ui Vem cá 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 Ainda tá chupando ainda Tá chupando ainda Tem mais um pra dentro lá Tem até um bezerrinho novo ali Quase, quase Calma, calma, calma Não puxa, não puxa Aí, puxou, puxa Aí, é o que eu quero Agora eu quero, vai pegar Opa Vai Aí, primeira Vai, vamos lá Vamos lá Vamos lá Já vem Vou vem pesando pelo rabo vem pelo rabo vem cá, mãozinha vai, vai matou nada opa, vai cair vai, vai fecha agora fecha agora a canela puxa aí o rabo puxa o rabo eu sempre tenho força que é que tem mulher ah, tem quietinha, bem, quietinha ninguém vai fazer nada você não vai para a panela tão cedo ninguém vai fazer nada agora tem que amarrar essa corta ela bem encostada se ela pular ela machuca peraí não dá para amarrar não peraí, fila passa os dois pés de trás dela vai, isso aí pula você tem que amarrar ela bem assim pula, 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 pula pular nos dois pés de trás puro o canabel ali Tchau.